Música A Rede Globo comprou os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2002 através de uma empresa que ela mesmo criou nas Ilhas Virgens Britânicas. Pela transação, não pagou impostos. Depois, a Rede Globo no Brasil comprou esses mesmos direitos da empresa de fachada no Caribe por um preço bem superior. Mais uma vez, não pagou impostos. É a clássica forma de remeter ao exterior dinheiro que deveria ter sido contabilizado como lucro no Brasil e, por isso, tributado. Em vez de lucro, saiu como despesa. Em 2006, o Serviço de Inteligência chegou à conclusão de que a empresa deixou de recolher impostos que, à época, com multa e correção, chegavam a 615 milhões de reais. Hoje, a dívida ultrapassa de 1 bilhão de reais, 100 vezes mais do que a emissora arrecadou no Criança Esperança. Essa é a história de um dos maiores escândalos de sonegação fiscal do Brasil. A sonegação da Globo, nós tomamos conhecimento, o público tomou conhecimento em 2013. Vazou na internet que a Globo tinha sonegado impostos. Isso começou a atrair o interesse de muita gente. Como que a maior rede de televisão brasileira, uma das maiores empresas do Brasil, uma das maiores redes do mundo, como é que não paga impostos? Três anos depois, em 2005, a Receita Federal começa a investigar. Quando a Globo foi autuada por sonegação, o processo, então, desapareceu da Receita Federal. A posição da Receita diz que a Globo cometeu fraudes. Fraude para não pagar o imposto. Para transmitir o direito de transmissão, ela não fez isso via Brasil. Ela fez isso via uma empresa de paraíso fiscal. Então, a Receita Federal nunca descobriria a sonegação se ela não tivesse investigado a propriedade desta empresa em paraíso fiscal. E aí, no curso dessa investigação, ela descobriu que a empresa de paraíso fiscal que comprou o direito de transmissão era da própria Globo. Aqui está, Jaila Place. Aqui está o nome das empresas. A Globo fingiu que essa empresa no exterior não era dela e ela comprou esta outra empresa como se estivesse fazendo uma expansão. e ela tinha um bem, um único bem. Era o direito de transmitir a Copa do Mundo no Brasil no ano de 2002. Primeira vez que uma seleção conquista um título ganhando sete jogos. Quando ganhou em 70, o Brasil ganhou seis jogos, eram seis. São sete jogos e sete vitórias. O processo continua. Ela descobre toda esta fraude e isso passa por uma série de outras empresas. Empresas, todas eram da Globo. Uma empresa no Uruguai que se chama Power. Aí tem uma outra empresa que se chama Porto Esperança. Aí tem uma outra empresa na Antilhas Holandesas. Tem outra empresa na Holanda. Toda essa simulação se caracterizava como crime contra a ordem tributária. Olha, é um labirinto de empresas, né? Que eu achei até que eles se perderam um pouco, mas o objetivo final, pelo menos nos autos que eu vi aqui, ficou claro. Que acabou demonstrando que era aquisição fora do alcance da tributação brasileira. Então eles chegaram ali no limite e me parece que a atuação parece que procede. Agora, com que objetivo foi feito? Olha, o objetivo seria você fazer uma economia tributária, ou seja, você deixar de pagar o tributo. E hoje, por mais que seja um dever do empresário diligente, diminuiu os custos da empresa de um modo geral. Aqueles que foram responsabilizados não foram, vamos dizer assim, gerentes, diretores da TV Globo. Foram os próprios acionistas, que é Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho, que são os filhos de Roberto Marinho. Eles recorreram e perderam o recurso. Aí, ao perder o recurso, este processo volta para a delegacia original que o autuou, que autuou a TV Globo. E daí, segue para o Ministério Público e a dívida é executada. Aí tem uma servidora da Receita Federal, que é Cristina Mares. Ela interrompe as férias, vai até a delegacia onde ela trabalhava e ela, então, retira de lá o processo da Globo. Coloca dentro de uma bolsa, de uma sacola, uma bolsa grande, e sai da Receita aí, é filmada, fazendo tudo isso. Eu, na verdade, me vali de uma informação na imagem de um documento de autuação da Receita. Foi o Mega Cidadania que divulgou, salvo o ganho meu. E lhe vali ali de uma manha de advogado. Fui no site da Junta Federal, fui no STF, fui no STJ, fui fazendo um caminho ali, fiz um número dos processos, o nome das partes, e achei, me lembro que achei, o aportem no julgamento de um reflito dessa servidora, da própria Receita, onde costava, o histórico, o sumiço do processo, né? Você tem uma sentença da sua condenação? Eu não estou falando, não. Eu não estou falando disso, não. Você não sabe da sua própria condenação? Não sei, não sei, não. Só a muito custo admitiu já ter trabalhado na Receita Federal. Nunca trabalhou na Receita Federal? Já trabalhei na Receita Federal, totalmente mal. Você já trabalhou na Receita? Já. Cristina Mares perdeu o emprego na Receita Federal. Ainda assim, mora num apartamento na Avenida Atlântica, de frente para o mar, num bairro chique do Rio de Janeiro. Não foi possível encontrá-la no prédio. A dona Cristina está, Ribeiro? Não? Ela está, não está. Está, e não vai me atender. Não tem problema não, eu espero. Ela falou, não, vai vir gente aí me procurando hoje, mas falou, diga que eu nem estou, não quero atender ninguém hoje, está bom. Cristina, Cristina. Depois que houve a descoberta de que ela ajudou a Globo nesse caso de sonegação, se descobriu. Que ela tinha feito isso para outras, muitas outras grandes empresas. Ela chegou a ser presa, ficou três meses presa. Ela foi defendida por uma banca de advogados, bateu no Supremo Tribunal Federal. Aí num processo em que o ministro Gilmar Mendes foi o relator, ela então dois meses e meio, três meses e meio depois de ser presa, ela então foi libertada. E aí nós estivemos no Rio de Janeiro e acabamos localizando o próprio processo. O processo, aquele que desapareceu, nós localizamos, folheamos, vimos qual era o processo. O Alexandre agora está olhando o processo, a íntegra do processo da Receita Federal, o processo que desapareceu da Receita Federal um dia antes de ser enviado ao Ministério Público Federal, que por dever do ofício deveria iniciar uma investigação, fazer a denúncia, encaminhar à Polícia Federal. E nada disso foi feito porque este processo, que o Alexandre folheia agora, ele desapareceu da Receita Federal. Esse processo que nós estamos vendo aqui, o original, o processo que foi roubado, furtado da Receita Federal. Ele está aqui. Você já tentou entregar esse processo às autoridades? Tentei, surtei no dia 25, eu levei a cópia deles em CD, e obviamente iria ser feita a entrega porque isso está na posse de um advogado, não está na minha posse. O advogado tem a procuração para encaminhar isso aqui. E eu levei no dia 25, as autoridades, fui à Polícia Federal, que não quis receber aqui no Rio de Janeiro. E estamos tentando mostrar para a sociedade que isso existe. Foi aqui que transmitou na delegacia fazendária da Polícia Federal, que fica no segundo andar da superintendência da Polícia Federal. Aqui transmitou, durante mais de um ano, o inquérito que apurou as denúncias de sonegação mediante fraude cometida pela Rede Globo. O inquérito então tramitou e o delegado Luiz Menezes, que não foi o responsável pelo inquérito desde o início, ele então pediu o arquivamento, depois de, segundo ele, ter tomado conhecimento pela Globo, de que a Globo recolheu impostos, apresentou um DARF. Então, na opinião dele, havia sido, então, extinta a punibilidade. Alexandre, você é um militante das causas da cidadania, sobretudo da democratização da mídia, e você tentou fazer com que isso fosse investigado. Você poderia falar sobre isso? Sim. No primeiro momento, quando não tínhamos essa íntegra, nós tínhamos apenas 25 páginas, a nossa primeira decisão, enquanto cidadão, foi protocolada no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. E protocolamos, em junho do ano passado, o Ministério Público Federal fez o trâmite que tinha que fazer, encaminhou para a Polícia Federal para que fosse aberto o inquérito, e até hoje eu não tenho resposta. Não fomos acionados, não fomos consultados, não fomos chamados para nada. Mas nós fomos lá e entregamos as primeiras 25 páginas que foram amplamente divulgadas. Nós estamos na frente aqui do Poder Judiciário, Justiça Federal, aqui do Rio de Janeiro, para onde teria vindo o inquérito da TV Globo. Segundo o delegado Luiz Menezes, o inquérito teria vindo para a oitava vara criminal federal, que funciona no quarto andar deste prédio. Eu estive na quarta vara e não localizaram o inquérito, não foi localizado. Este inquérito teria vindo para cá, já com o relato de que não há crime nenhum. Inclusive, segundo o delegado Menezes, com um despacho dele, uma conclusão dele, de que a Globo não tem mais nenhuma culpa a responder, já que teria apresentado o DARF. O processo segue aberto na Receita Federal. A Globo diz que pagou o tributo, mas até hoje não apresentou o DARF. Mesmo que ela tenha pago a dívida, o que ela terá de provar mostrando o DARF, isso não a exime do crime contra o fisco. Essas questões de corrupção, sonegação, abre empresa em parede fiscal, fecha empresa, parece ser um pouco, assim, fica um pouco complexo, né? Fica um pouco, são caminhos, são labirintos. E isso tornando, aparentemente, a história difícil de você entender. Mas, na verdade, é para isso mesmo. A ideia é realmente dificultar. Dificultar o rastreamento. Dificultar o entendimento do que foi feito. Mas, na verdade, tudo foi feito com um único objetivo. Deixar de pagar aquilo que pertence ao Estado brasileiro. E o Estado brasileiro não é uma abstração apenas. O Estado brasileiro, com o dinheiro que ele recebe dos impostos, o Estado brasileiro faz creche, faz escola, faz universidade, monta postos de saúde, paga médico, paga enfermeira. Enfim, este é o papel. Ele faz isso com recursos de tributos. Então, quando alguém deixa de pagar, sobretudo num montante absurdo como esse, para a transmissão da Copa do Mundo, que é um evento altamente lucrativo, ele está, na verdade, quem faz isso, está não roubando o Estado. Está roubando a população brasileira. O que é o Estado brasileiro? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL